Música Na saúde pública, o governo do estado estimula parcerias que dão resultado. No Hospital Evangelico de Vila Velha, em dois anos, a Secretaria da Saúde investiu mais de 70 milhões de reais. Por outro lado, o hospital ganha fôlego para investir também. Com recursos próprios, a entidade ampliou o setor de hemodinâmica com uma nova ala e construiu ainda uma nova sala de recepção. A parceria com os hospitais filantrópicos é essencial para complementar a assistência hospitalar. E no caso do Hospital Evangelico, é um parceiro importante porque é um hospital que vem progressivamente ampliando seus serviços, serviços terceirizados de muita qualidade. Assim como no Evangelico, a Secretaria de Estado da Saúde também investe em outros hospitais filantrópicos. Ao todo, nove entidades têm contratos com o estado. Em 2012, elas vão receber mais de 250 milhões de reais. O governador Renato Casagrande participou da cerimônia de inauguração das novas instalações. A solenidade, realizada nesta quinta-feira, 22 de março, reuniu ainda secretários de estado, parlamentares, profissionais da área médica e diretores do Hospital Evangelico. A nossa parceria com os filantrópicos é uma parceria que veio para ser aperfeiçoada e ser fortalecida cada vez mais.